Olá, eu sou a Cris Belloni, hoje vamos falar com o Rodrigo Bibo, do Bibotalque, que é um dos primeiros, né, um dos pioneiros dos podcasts cristãos aqui no Brasil, ele tá lançando mais um livro, que é o Nova Mentalidade, e hoje vamos conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho e falar um pouquinho de teologia. É um prazer e uma honra muito grande ter você com a gente aqui, viu, Rodrigo, aqui no Guia. Prazer é meu. Tudo bem, tudo bem, Cris, tudo bem aí, webespectadores e leitores do Portal, um prazer estar aqui com vocês para poder apresentar um pouquinho aí da nossa obra e do nosso ministério. Rodrigo, vamos falar um pouquinho, então, sobre o seu novo livro, né, que é o Nova Mentalidade, a gente entendeu que ele é uma roda de conversa, né, sobre a carta de Paulo aos filipenses, um livro lindo, e a gente queria perguntar pra você, o que que acontecia naquela época, né, Igreja de Filipos, que a gente vê acontecendo nos dias de hoje, quais são os principais problemas e o que que a gente descobre de solução através desse livro, Nova Mentalidade? É, essa tua pergunta vai todo o nosso papo já, então, né? Quase. Então, a carta de Paulo aos filipenses, Cris, ela é uma carta pequena, são apenas quatro capítulos, mas, obviamente, tem uma riqueza muito profunda, né? Paulo tinha uma boa relação com a igreja de Filipos, é uma igreja que nasce a partir da prisão, então, tem esse dado interessante, é uma igreja que Paulo recebia ofertas dessa igreja, a gente não tem no Novo Testamento alguma outra igreja que é mencionado que Paulo recebesse essas ofertas, né? Até na sua relação com a igreja de Corinto, a gente percebe que Paulo tem uma resistência e até só coleta as ofertas, mas pra mandar pra Jerusalém. Já na igreja de Filipe, ele tem uma relação aberta, ele até agradece aos filipenses pelas ofertas que ele recebe e tal, até porque, pra Paulo poder escrever as suas cartas na prisão, filipenses é uma das cartas que Paulo escreve estando preso, ele precisava de material, ele precisava se sustentar na prisão, ele precisava do dinheiro pra comprar o papiro, comprar a tinta, a gente não para pra pensar essas coisas, né? Mas tudo isso tinha um custo pra Paulo escrever. Então, tinha algumas situações envolvendo a igreja de Filipenses, né? Uma igreja pequena, a gente tem que pensar nisso também. Quando nós falamos de igrejas do Novo Testamento, são igrejas que geralmente se reuniam em casas ou em pequenos lugares, né? Às vezes até mesmo no próprio tempo. Então, não era uma grande comunidade, né? Eram igrejas pequenas, igrejas que aconteciam em casas ou em algum lugar, né? No caso aqui em Filipos, Lídia está diretamente ligada, é uma comerciante, é uma mulher, né? Ligada aí à plantação da igreja em Filipos. Mas alguns problemas, né? Como, por exemplo, uma certa arrogância. Filipos era uma cidade proeminente, era uma cidade que foi elevada como colônia romana, era uma cidade que era chamada de Pequena Roma. Então, tinha uma certa pompa em morar naquela cidade. Até porque, provavelmente, era uma cidade de muitos generais romanos, generais aposentados, enfim. Então, existia um pouco aquele orgulho. Aquele orgulho de ser da cidade de Filipos, de ser um filipenses. Então, Paulo também já identifica esse certo orgulho. E, ao longo da carta, ele vai falar que a gente não deve se alegrar nisso, mas que a nossa cidadania está nos céus. Então, Paulo, inclusive, ele começa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas ele já começa a carta, uma coisa muito interessante, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Então, pensa, Paulo se identifica como escravo de Cristo. A palavra escravo, ela tinha uma conotação, já na época de Paulo, que era alguém que não tinha vontade própria, né? Então, escravo de Cristo. Paulo escreve para pessoas que conheciam o sistema de escravidão. Então, obviamente que o sistema de escravidão romana, ele era muito variado, tá, Cris? Assim, existiam escravos que ganhavam bem, escravos de César, que tinham posses. Mas tinha também os escravos que não tinham nada, que faziam serviços sujos e por aí vai, né? Mas fato é, seja você um escravo de César, com dinheiro, com posses, com pompa, com honraria, seja você um escravo de qualquer senhor que trabalha no pesado, lavando os pés ou cuidando dos animais, você não tem vontade própria. Então, Paulo escreve para esses irmãos que tinham uma certa arrogância por serem da cidade de Filipos, e aí, escravo de Cristo, Paulo poderia começar, é, Paulo, apóstolo de Cristo. Não, não, Paulo vai lá e diz que é escravo de Cristo. E ele vai falar, gente, olha, não fiquem se achando muito aí, tá? Até porque ser cidadão romano pode ser uma coisa boa, mas olha, isso aí, isso aí para nós não deveria ser importante. O importante é considerar o outro superior a nós mesmos. Então, Paulo vai trabalhar muito essa questão do verdadeiro evangelho, da humildade. A palavra que nós mais temos na carta de Paulo aos Filipenses, é uma das que a gente mais tem, que ele repete com uma certa frequência, é uma palavrinha chamada afron, que pode ser traduzida como atitude ou pensamento. Então, todo momento, Paulo vai falar, ei, gente, tenham a mesma atitude de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é maior que César. Ele é Deus, mas o que Cristo faz? Ele se esvazia e ele se submete à morte e morte de cruz, ele se submete ao serviço. Então, Paulo vai deixar bem claro que, olha, vocês ficam se achando aí, porque vocês são colônia romana, gente, isso aí não é nada, isso aí não é nada, isso aí vocês não deveriam valorizar essas coisas, mas antes, servir aos irmãos, cuidar uns dos outros. Então, esse é um ponto que Paulo ataca, né? Falando ainda dentro da questão de ter a atitude de Cristo, isso, com certeza, vale para qualquer período da história, né? Você ter a atitude, porque o mundo fala muito de atitude, tenha atitude, seja uma pessoa de atitude. Tá, o que é ser uma pessoa de atitude? Segundo a Bíblia, é ser alguém que serve aos irmãos, é ser alguém que se submete aos irmãos, é ser alguém que considera que, olha, o viver, sabe, eu tenho que viver Cristo. O meu viver é Cristo, é viver Cristo. Uma tradução possível é viver Cristo. Porque, olha, eu morrer, eu morrer é lucro. Agora, olha que interessante, Cris, isso aqui tem uma mensagem muito legal para nós. Quando nós pensamos, a gente está vivendo um tempo pandêmico ainda, né? A gente acha que a pandemia já acabou, mas ela não acabou. Está aí uma nova variante africana aí. Aliás, a variante não é africana, né? Ela surgiu na região da África. Está aí uma nova variante que está nos preocupando, né? Cidades estão voltando a fechar na Europa. Israel está 15 dias fechado e tal. Então, o que acontece? A pandemia não acabou. Aí, quando a gente pensa muito em fim do mundo. Nossa, o fim do mundo. O crente adora o fim do mundo. Nós adoramos um apocalipse. Pena que a gente entende o apocalipse de maneira meio equivocada. Porque quando o crente fala em apocalipse, Cris, ele pensa em marca da besta, o anticristo, Jesus voltando e acabando com todo o mal. Mas olha o que Paulo vai falar em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 20. Eu vou ler o 21. Olha só. Filipenses 1, 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Olha o dilema de Paulo, Cris. Olha o dilema de Paulo. Olha o que está ocupando o coração e a mente de Paulo. Olha, eu não sei. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo. A escatologia. Querer que tudo isso acabe. Ai, eu não vejo a hora de Jesus Cristo voltar. Eu tenho um amigo meu que é psicólogo, que ele chama isso de sentimento suicida do crente. Ai, volta logo, Jesus. Volta logo. Eu não aguento mais. É o sentimento suicida do crente. Paulo tem esse desejo. Olha, eu queria muito me encontrar com o Senhor. Eu estou dividido em relação a isso. O que seria muito melhor. Ou seja, é muito melhor ir encontrar Cristo. Mas, olha só. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então, a escatologia na vida do crente não deve ser só um desejo de querer encontrar Cristo e que Cristo venha e acabe com todas as coisas. Mas deve ser o quê? Deve ser um desejo que me dá uma certeza de que Jesus Cristo vai voltar. Mas não só que ele vai voltar. Que ele, por meio do seu Espírito Santo, já está entre nós. E por isso eu quero servir aos meus irmãos. Vocês entenderam isso, gente? Sim. Paulo, ele quer estar com Cristo. É a escatologia individual. Nós queremos estar com Cristo. Agora, o querer estar com Cristo deve ser combustível para que a gente tenha a mesma atitude de Cristo. Servir aos irmãos. Agora, vamos pegar todo esse contexto daquela época, né? E aplicar no dia de hoje. A gente vê vários pontos que estão acontecendo hoje também, né? Eu acredito que os principais, né? A arrogância, o orgulho, né? E hoje em dia, pelo menos a igreja no Brasil, né? Tem aquele orgulho de ser crente, né? A falta de humildade. Quando a gente fala nessa questão de atitude também. E aí eu queria pegar todos esses problemas e perguntar para você, na prática, como é que a gente tem essa nova mentalidade? E como é que a gente pode pregar nesse tempo sobre o ser escravo de Cristo? O servir ao próximo? Como é que a liderança do século XXI pode pregar, né? Se inspirando nessa carta de Paulo aos filipenses para que aconteça uma transformação na sociedade e principalmente na igreja do dia de hoje? Nós precisamos permanecer firmes, o Senhor, como Paulo vai falar no capítulo 4. Nós precisamos entender que somos cidadãos dos céus e que nós somos peregrinos nessa terra. Paulo tem muito claro isso, esse senso de peregrinação, e ele quer incultir. Olha, gente, nós somos luseiros nesse mundo. Nós temos que passar aqui e brilhar nesse mundo. É a motivação, sabe? E outra, Paulo vai falar no capítulo 2, para nós produzirmos frutos de justiça. Grosso modo, o que seria isso? Somos cristãos salvos por Cristo, justificados por meio da fé. Agora, quem é salvo por Cristo age de qual maneira? Ele produz frutos de justiça. Ele desenvolve a salvação dele com temor e tremor. Paulo vai falar isso no capítulo 2, a partir do versículo 12, tá? Então, assim, ele diz aqui, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, isso vale para nós que estamos lendo o Paulo agora. Paulo está longe de nós, tá? Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco. Trabalhem com afinco a salvação de vocês, tá? Obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. O que é do agrado de Deus? É do agrado de Deus que os irmãos, eles abandonem essa arrogância. É do agrado de Deus que os irmãos e irmãs abandonem a justiça própria. Paulo, inclusive, vai falar daqueles que querem alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. Não, não há mérito. A justiça é de Cristo. Então, assim, tirem essa arrogância de que vocês podem conseguir alguma salvação, algum agrado de Deus, só porque vocês são judeus ou porque vocês são colônia romana. Não existe isso. Quem brilha é Cristo em nós que nos salva. Agora, essa salvação que nos é dada de graça leva-nos a desenvolver, a trabalhar essa salvação. Que é, trabalhamos de que maneira? Com afinco. Trabalhamos de que maneira? Servindo aos irmãos. Considerando os outros superiores a nós. E aí tem um ponto, que é a questão da escravidão. Paulo vai desenvolver isso muito claro em Romanos capítulo 6 também. E quando ele escreve aqui para a colônia romana, a galera sabia o que significa ser um escravo. Um escravo não tem vontade própria. Um escravo, independente do nível de escravidão que ele está, repetindo o que eu já falei, seja ele um escravo direto de César, com posses, com placas de honrarias, ou um escravo do mais baixo degrau, não importa. Um escravo tinha status de coisa. Ele era uma coisa. Ele não tinha vontade própria. Ele não poderia acordar de manhã e falar assim, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? E quem é velho lembrou da música do Sol para Contrariar. Então, assim, não existe essa. Não existe essa de tal liberdade. Paulo vai deixar bem claro, principalmente em Romanos 6, que ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do pecado. A humanidade não tem. E aqui, para trazer um pouco de história, é só você parar para pensar nas guerras. O iluminismo veio e colocou o ser humano no centro de todas as coisas, a razão no centro de todas as coisas, o homem como medida de todas as coisas. Qual é o fruto direto do iluminismo? Guerras mundiais. Por quê? Porque nós não damos conta de nós mesmos. O ser humano, vivendo somente pelos seus pensamentos, sem se submeter a uma força maior, ele cria o caos. Por quê? Porque ele não tem liberdade. O fato é que nós não temos liberdade. Então, a escolha que a gente deve fazer é o quê? Já que eu não tenho liberdade, que eu seja escravo de Jesus Cristo. Então, a liderança precisa entender cada vez mais claro isso, que não é porque você é pastor, que você é apóstolo, bispo, seja lá o que você for. Se você não for, antes de ser apóstolo, bispo, pastor, presbítero, diácono, se você não for escravo de Cristo, você com certeza está atrapalhando o testemunho da igreja nesse mundo. Certo. Então, o livro é uma grande inspiração para isso, para a gente se voltar para a Bíblia, né? A Bíblia tem todas as respostas que a gente precisa no dia de hoje, né? Sim. Bom, a gente falou... Ainda dentro desse contexto moderno, por exemplo, né? Com certeza, a ansiedade é um dos maus do nosso tempo. Ninguém tem dúvidas de que a ansiedade, o excesso de possibilidades, o excesso de e ser, e ser isso, e ser aquilo. E Paulo vai tratar muito claro sobre a ansiedade. Então, como o Bruno Porreca, o Bruno Porreca é um que escreve uma parte do livro sobre a ansiedade, ele é um psicólogo clínico formado, já atua há 10 anos na área. Deixe o Senhor ser o Senhor da sua ansiedade. Então, Paulo vai dizer, olha, gente, não vivam preocupados com coisa alguma. Pô, Paulo, é... Pô, Paulo, é... Como é que tu fala uma coisa dessas? Gente, quem está falando uma coisa dessas é alguém que está preso. Paulo estava preso. Paulo não tinha sido julgado ainda. Ele não sabia se ele ia sair vivo ou morto da cadeia. Então, não é um cara que está escrevendo no conforto da sua sala, com tela de LED, com ar-condicionado, entendeu? Não, não, não. Quem está escrevendo é um cara numa prisão. Não sabemos ainda se era prisão romana, se era prisão de cesareia, se era uma prisão domiciliar, ou se era um buraco no chão. A gente não sabe, ao certo, de onde Paulo está escrevendo. Qual era o tipo de prisão que Paulo estava? O que nós sabemos é que Paulo estava preso. Isso não era legal. Por quê? Porque ele poderia sair morto dessa prisão. Então, não é um cara... Quando a gente fala dessa situação, você acha que para a igreja perseguida hoje é mais fácil, então, entender essa carta de Paulo aos Filipenses do que para a igreja livre, como a igreja brasileira? Olha, é difícil eu responder essa questão, mas eu imagino que sim. Eu já gravei alguns podcasts com o Portas Abertas, que é um ministério que trabalha com a igreja perseguida. E, de fato, conversando com os irmãos que estão à frente do ministério, a percepção que a gente tem é essa. Os irmãos que vivem em perseguição e que não sabem se estarão vivos no dia seguinte... Acredite você, não sei se você conhece a realidade, queridos e queridas, mas irmãos e irmãs não sabem se estarão vivos no dia seguinte, porque vivem em países de extrema perseguição e simplesmente por defenderem a sua fé. Então, eu penso que sim, talvez eles entendam um pouco mais essa gravidade, essa urgência. Quem vive em perseguição... Olha só, interessante esse gancho aqui, Cris. Quem vive em perseguição não discute pelo tipo de planta que vai enfeitar o púlpito. Quem vive em perseguição na perspectiva da volta de Jesus não vai ficar discutindo porque não colocaram um data show no departamento certo. Não vai ficar discutindo porque não fecharam direito a igreja. Não vai ficar discutindo porque o pastor não ligou no dia do meu aniversário. Sabe? A igreja que perde a direção, que perde a noção de testemunho, de que existe pra testemunhar e de que cada dia pode ser o último dia, ela fica discutindo picuinhas. E é por isso... Inclusive, Paulo trata disso, né? Nós temos duas personagens na sua carta aqui, lá no capítulo 4, que é a Evódia e a Cíntique. E Paulo fala, Ei, gente, vocês trabalharam comigo no anúncio do evangelho. Olha, resolvam essa situação. O que que Paulo tá dizendo? Não importa o que levou vocês a brigarem. Não me interessa o porquê vocês discutiram. O que me interessa é saber que vocês precisam voltar a anunciar a Jesus. Vocês precisam se reconciliar. Por quê? Porque o nome de vocês tá no livro da vida, criatura. Se o nome de vocês tá no livro da vida, resolvam essa situação. Ei, Cristo se submeteu à morte, morte de cruz, e você não quer perdoar o seu irmão? Tenha a mesma atitude. Tenham o mesmo pensamento. Tenham uma nova mentalidade. Exatamente. Eu acredito que a igreja perseguida pode ajudar muito a igreja no Brasil nesse sentido, né? Com certeza. Não, inclusive, eu quero encorajar vocês a conhecerem um pouco o Ministério Portas Abertas. É só você digitar no Google aí, ou talvez aqui na reportagem, se a edição aí, ou a editora puder colocar, eu gravei dois podcasts sobre a igreja perseguida. Um sobre a igreja perseguida de forma geral, e outro eu gravei sobre a igreja perseguida em tempos de pandemia. Tem histórias ali, meus irmãos, que é de chorar, de enfermeiros cristãos que, pelo fato de serem cristãos, não ganhavam equipamento de segurança pra trabalhar na pandemia. Só pra você saber um pouquinho do que aguarda vocês nesses podcasts aí. Verdade. Tem muita história, né? A igreja perseguida tem muita história e é muito exemplo pra nós, né? Rodrigo, agora que a gente já falou sobre o conteúdo do livro, né? E já falamos sobre o livro, a gente quer saber um pouquinho sobre um dos autores, né? Você é um dos autores, o organizador desse livro, e a gente quer saber quem é o Rodrigo Bibo. Então, eu sou um cara, né? Um senhor, né? Poxa, eu gostava do tempo que eu falava jovem, mas não sou mais tão jovem assim. Mas eu tenho 39 anos. Lembra que a gente conversou antes, né? O que vale é o espírito. Exato, exato. Tô novo ainda, eu tô novo, mas já tenho 39 anos, né? Eu sou Rodrigo Luiz de Aquino, nascido e criado em Joinville, Santa Catarina, um jovem que chegou a fé com 17 anos e na minha... No meu primeiro mês de conversão já me apaixonei pela Bíblia, já quis estudar a Bíblia e nunca fui de estudar, sempre fui um jovem relapso nos estudos, nunca fui de ler, mas me disseram que o crente lê a Bíblia e eu levei muito a sério isso. Só que eu fui ler a Bíblia e percebi que a Bíblia ela é um pouco complexa e que tem muita coisa que a gente não entende e que você precisa estudar. Então, fui estudar a Bíblia. Em 2001, eu entrei num seminário e desde então nunca mais parei de estudar teologia. Fui trabalhar com teologia em faculdades de teologia. Em 2014, eu fui demitido dessa faculdade porque eu não aguentava ver a teologia encaixotada, né? Ah, não, porque isso aqui é a verdade. Quando uma igreja sequestra a teologia, quando algum movimento diz que ele possui a única teologia certa, ele está redondamente enganado, existe uma pluralidade saudável dentro da teologia cristã. É só você ver batistas e presbiterianos, né? Tem teologias tão distintas, mas ambos são irmãos em Cristo. Então, eu comecei a investir no meu site, o bibotal.com, comecei a investir mesmo no podcast e desde 2015, eu sirvo, né, nesse ministério, eu vivo pra esse ministério e tenho, então, esse ministério online produzindo vídeos, podcasts, cursos de teologia online. Então, eu, né, faço esse podcast justamente pra instigar as pessoas a aprenderem mais sobre a Bíblia, a conhecerem mais teologia e, principalmente, servirem a sua igreja local. Uma das características do bibotal, desse ministério virtual, é a vida real na igreja local. Inclusive, quando eu fui no programa do Pedro Bial, né, no Conversas com Bial, eu fiz questão de enfatizar a importância da igreja local. Aquilo que eu faço na internet, eu considero importante, tenho certeza que é o chamado de Deus pra minha vida, mas eu não sou pastor de ninguém, eu não sou conselheiro de ninguém, eu tô ali pra oferecer um conteúdo pra te ajudar a ser um cristão menos ignorante, não ser um cristão medíocre e a crescer na graça e no conhecimento. Entretanto, não sou seu pastor e nada substitui a sua igreja local. Então, é isso, eu sou esse cara que escrevi alguns livros já, né, o último é o Nova Mentalidade, em que escrevo junto com os meus amigos. Aliás, uma curiosidade, Cris, aqui rapidão, mas esse livro aqui, o Nova Mentalidade, ele, na verdade, são podcasts que nós gravamos e aqui nós temos a transcrição desses podcasts. obviamente que a transcrição não é uma mera transcrição, né? A linguagem foi adaptada, os textos foram ampliados e nós temos participações especiais também de outras pessoas que não gravaram os podcasts, mas fazem a sua contribuição aqui com pequenos discursos. Então, é isso, produz o conteúdo pra internet desde 2011 e sigo nesse chamado até Deus permitir. Rodrigo, eu ouvi falar que você se auto-evangelizou, né? aos 17 anos nos seus tempos de escola, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, a galera tem uma realidade diferente, né? Nem precisa de alguém pra evangelizar porque ela entra lá no celular, né? No seu computador e se auto-evangeliza através de programas, de podcasts. O que você acha disso? Você acha que isso é perigoso? Você acha que isso é bom? É, tu viu acho que isso no meu Instagram, né? Alguém escreveu isso sobre mim. Na verdade, eu assisti uma entrevista sua. Ah, eu falo isso. Um Douglas Salves onde você conta sua história e você fala que você se auto-evangelizou porque a galera tinha vergonha, né? Eram seus amigos crentes de James Bond, né? Eu lembrei. Cara, olha só, eu até ia perguntar pra menina que escreveu isso e, de verdade, eu falo isso na entrevista com o Dizas Copp, lá com o Douglas. É no sentido de que eu estava na sala de aula e na sala de aula eu comecei a perguntar pros meus amigos, né? Obviamente que o auto-evangelizar ali é uma força de expressão porque eu fui atrás, né? Agora, obviamente que depois que eles começaram, eles abriram os olhos e, meu Deus, a gente precisa falar de Jesus pro Bíblio. Só que eles não tinham muito conteúdo. A verdade é que eles acabaram correndo atrás também. É como eu disse, eu fui pra Bíblia, né? Eu fui ler a Bíblia. Eu era o camarada, Cris, que quando acabava o culto eu ia lá pra fila dos pregadores e eu não ia pedir oração. Eu ia tirar uma dúvida sobre a pregação. Bom, ali no... Você falou ali sobre aquilo, sobre aquele lugar que ele foi, então eu não ia lá pra pedir oração. Eu ia lá pra que ele me explicasse algumas coisas da pregação e tal. Então é nesse sentido, eu sempre corri atrás porque eu queria entender. Assim, Cris, eu produzo conteúdo pra internet e, infelizmente, tem pessoas que acham que só porque ela ouve o meu podcast, porque ela vê uma pregação do Hernandes e as Lopes na internet ou do Nicodemos, ela acha que ela tá vivendo igreja. Ela tá redondamente enganada. Eu aprendi muita coisa caminhando sozinho, mas eu jamais seria o homem que eu sou se não fossem as pessoas ao meu redor na igreja local. Na mesma entrevista que eu dei pro Douglas, eu falo de um casal que era pai dos meus amigos que me adotaram como filho espiritual. Eu conheço os homens que pagaram a minha faculdade. Quem pagou a minha faculdade de teologia foram homens da igreja. Então, assim, sem igreja local eu não seria nem metade do que eu sou hoje. Eu ainda tenho muito pra alcançar, eu tenho muito pra crescer, muito pra amadurecer, mas com certeza não seria nem metade do que sou agora. Então, a gente precisa dissipar essa ideia de que ver culto online, de que participar online, olha, gente, foi só um paliativo. O que a gente viveu na pandemia foi só um paliativo. Foi só um paliativo pra gente pra gente não se desconectar. Os cultos online foram uma bênção pra milhares de pessoas com comorbidades que realmente não poderiam. Eu conheço gente, Cris, que até hoje não pisou na igreja. E não é porque ela não quer, não é porque ela se acostumou em casa, não, não. É porque ela realmente, se ela pegar a Covid, ela morre, né? Porque tem três tipos de diabetes, eu nem sei o que que a pessoa tem lá. Mas ela é toda emperebada, né? Então, assim, não dá, ela não pode arriscar. Então, ela tem que ficar em lockdown mesmo, entendeu? Mesmo com as duas vacinas e tal, enfim, ela não tá arriscando. E não é porque ela quer, mas muitos, infelizmente, não, pô, online é legal. Por quê? Porque online você não sente bafo, você não sente cheiro, as pessoas não te incomodam, você quando não, se você deu a paciência, você desliga. Só que a vida não é assim, né? A vida acontece em grupos, como dizia o slogan, né? Dos tempos lá, dos e-mails colaborativos, enfim, a vida acontece em grupos, é o corpo de Cristo. E outra, a gente precisa ter o atrito do irmão com o irmão pra gente realmente crescer, pra gente resolver a situação, pra gente viver em comunidade. Por quê? Porque nós somos luseiros, né? E o luseiro, ele só faz sentido se ele estiver acompanhado de outro, né? Sozinho, a gente ilumina muito pouco, a gente precisa dos outros. Então, não dá pra se auto... A gente pode se auto-edificar, obviamente, né? Com o nosso devocional, com a nossa oração, privada, mas tudo que nós fazemos no privado, ele tem um único objetivo. Qual é? É ter mais intimidade com Deus? Não. Servir o próximo. Toda intimidade que eu tenho com Deus, tudo aquilo que eu faço no privado, o objetivo primário, o objetivo principal, é que eu esteja forte para fortalecer os irmãos. O objetivo principal é que eu seja como clemente, é que eu seja um fiel escudeiro, é que eu ajude as pessoas a brilharem nesse mundo escuro. É basicamente, é sobre isso. Então, fica aí, né? O alerta, fica aí uma mensagem, né? E que isso seja também a nova mentalidade, né? Para as pessoas da igreja do dia de hoje. Rodrigo, foi um prazer mesmo, imenso, falar com você, aprender um pouquinho com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades também, se você quiser deixar seu contato, quiser deixar o seu recado aí para as pessoas, uma mensagem, fica à vontade. Tudo bem. Gente, é isso, tá? Eu deixo, leio para vocês o comecinho do hino cristológico, que é o grande texto de Filipenses, no capítulo 2, em que Paulo vai dizer, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo. Percebam porque Paulo se apresenta como escravo, ele está tendo a mesma atitude de Cristo, porque Cristo se apresenta como na posição de escravo. E nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente. Quando Paulo fala, tenham a mesma atitude de Cristo, é, sejam obedientes, humilhem-se, humilhem-se. E nós devemos nos humilhar como Cristo, até a morte e morte de cruz, porque esse é o chamado do discipulado. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Isso é o caminho de morte, é o caminho de morte do meu eu, das minhas vontades, é assumir uma postura como filho. Sim, somos filhos de Deus, o nosso coração clama, abba pai, mas nunca podemos esquecer, por mais que a gente seja filho de Deus, ele é também o nosso senhor e somos seus escravos. Convido você a me seguir lá no Instagram e no Twitter, é arroba bibotalk e o meu site, o bibotalk.com, lá tem os meus podcasts, tem os meus vídeos, as minhas lives, os textos e por aí vai. Então, muito obrigado pela oportunidade, Cris, obrigado a esse portal tão expressivo para a nação brasileira e espero a visita de vocês. para a nação brasileira. Obrigado.